A avó da Ana Paula está doente, coube a ela comprar os remédios. Foi uma peregrinação. Há mais de 15 dias a gente está buscando para ela um medicamento para tosse, onde nós só conseguimos encontrar ontem. A Sofia está grávida e nos últimos meses teve dificuldades de encontrar os remédios que os médicos prescreveram. Receita vem sendo, tem que ligar para médico, pedir outra receita para médico. Está um caos. As farmácias estão desabastecidas de antibióticos como a moxilina. Falta também de pirona para dor e febre e muitos outros. Antialérgicos, está faltando também medicamentos para diabetes, para hipertireoidismo, para pressão alta também. As homensartanas, losartanas, já estão todas em falta. A farmacêutica diz que quando encontra, a quantidade é limitada. Eles limitam quatro unidades para cada CNPJ. Não pode mais que isso e isso não dá para nada. Isso, não dá para nada. Tipo, eu treinei quatro clientes. Goiás tem um importante polo produtor de remédios em Anápolis. O presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado diz que há uma dificuldade de importar as IFAs, que são os insumos farmacêuticos. Houve ainda uma alta atípica no consumo, principalmente de antigripais. Mas pesa também, segundo ele, um impasse com o Ministério da Saúde quanto à regulamentação de preços. As empresas pediram reajuste. As empresas reclamaram e estão reclamando. Mas ninguém nunca parou de produzir. Essa falta é realmente um alto consumo. No caso desses antigripais, a gente não tem problema de preço. A gente tem problema de uma alta de consumo. A escassez atinge três estados brasileiros. Já faltam insumos também em hospitais. O soro fisiológico, por exemplo, que é básico para hidratação de pacientes, está em falta em quase 90% das unidades de saúde. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa já admitem risco de desabastecimento no mercado. O risco é iminente. Precisa abrir o diálogo com o setor produtivo. Precisa enfrentar a realidade. E precisa encarar os fatos de frente. O setor público responsável, que é a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, precisa ser mais proativo ou a situação vai piorar muito. A Anvisa, que é o Ministério da Saúde, que é o Ministério da Saúde.